Música Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu hoje trago-vos um vídeo com esta maquilhagem Uma maquilhagem mesmo muito, muito simples Eu estou a gravar à noite, mas eu espero que dê na mesma para ver É uma maquilhagem com 5 produtos, apenas 5 São produtos que vocês podem substituir pelas marcas que vocês mais gostam Eu vou-vos mostrar os produtos que eu uso Mas um deles, por exemplo, não é português Podem ser substituídos facilmente Eu vou-vos dar a opinião dos produtos que resultam comigo E como a minha pele tem passado por uma fase com muitas imperfeições Com muito acne e alguns problemas envolventes Eu quis mesmo mostrar-vos o processo A pensar em todas e a pensar no meu dia-a-dia Na forma como eu tenho que fazer a maquilhagem no meu dia-a-dia Para cobrir um pouco as imperfeições Eu decidi fazer este vídeo e espero muito que vocês gostem Por isso, bora lá começar-vos de tudo Antes de começar isto tudo Se gostam deste tipo de vídeos ou se querem ver vídeos sobre este assunto Não se esqueçam de deixar nos comentários a vossa opinião Deixar o vosso gosto E inscrever-se aqui embaixo no canal para estarem atentos A todos os vídeos que eu vou colocando por aqui E então, agora sim, bora lá passar ao vídeo Antes de tudo, temos que referir que Fazer uma boa limpeza na pele Usar um bom hidratante, um protetor solar São essenciais e são rotinas que todas as pessoas devem ter E depois, começando então a maquilhagem Depois disso tudo feito O primeiro produto que eu vou vos falar é esta base Esta base é a base da Mary Kay Eu já a mostrei em alguns vídeos aqui no canal Porque eu a uso há bastante tempo Bastante tempo mesmo E desde o primeiro momento em que eu a comecei a usar Eu nunca me arrependi de usar Porque ela cobre bem as imperfeições Eu ponho sempre uma camada fina Nunca exagero muito Só mesmo se for algum Claro, se for algum evento Ou se for alguma situação mesmo Que precise de alguma curtura a mais Sim, uso Mas em geral, só mesmo uma curtura fina Que foi o que eu fiz agora para esta maquilhagem Como vocês estão a ver agora no vídeo Uma camada fina Está perfeito Cobre as imperfeições Dura bastante tempo Já me dura bastante tempo E eu considero-a muito boa Eu uso a base com este pincel da Zoeva Ele agora está sujinho Porque eu usei É o 104 Buffer Depois, e para quem tem pão ou biosa Para quem tem acne Todas nós, todas as que estão comigo Devem sentir a necessidade de pó Sim, um bom pó É muito importante Eu uso o pó da Rimmel Já o uso há ainda mais anos que a base E nunca me arrependi Um bronzer O bronzer eu tanto o usei Como contorno O contorno eu costumo fazer nas bechechas Aqui por baixo E nas têmporas E o contorno que eu estou a usar Já nem se nota Mas comprei-o em Londres Já há bastante tempo Já está a ficar velhinho Qualquer bronzer serve bem E também o utilizei para fazer um bocadinho Desfumado no côncavo Mas também uma coisa muito leve Porque isto é uma maquilhagem para o dia a dia Por isso não exagero em nada O quarto produto Uma máscara de pestanas A máscara que eu estou a usar e que gosto É da Maybelline É roxa Porque já nem sequer consigo ver o que é que está escrito É bom É o significado que quando vocês não conseguem ver O que é que está escrito nas embalagens É porque vocês usaram mesmo muito Por último Vocês podem complementar então com o quinto produto Que pode ser opcional Pode ser um hidratante labial Eu coloco Eu não pujo a parte do hidratante labial Porque eu coloco sempre na parte da preparação da pele Mas eu usei este batom aqui da Essence Poderia ser qualquer batom Agora no outono Assim o mais carregado Se fosse para sair à noite Ou mais tom de boca Para durante o dia Eu sou muito assim Não costumo usar no meu dia a dia Tons muito escuros Mas qualquer um deles Seria ótimo E bom meninas Foi este vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Foi um vídeo assim muito mais simples Eu apenas vos queria mostrar Os produtos que eu tenho usado No meu dia a dia Para a maquilhagem Eu tenho que passar assim Para uma fase mais orgiosa Mais lá Que no mais assim Mas vou começar a fazer alguns tratamentos E depois mostro-vos o resultado Dos tratamentos E conto-vos um bocadinho sobre isso Por isso Não se esqueçam então De estar sempre atentos aqui ao canal Porque vem por aí Muitos, muitos, muitos vídeos novos Aqui a nova loirona Está pronta para a ação Espero muito que vocês tenham gostado Não se esqueçam então do vosso gosto Inscrevejam-se aqui embaixo no canal E vemo-nos muito em breve Beijinhos Beijinhos Transcrição e Legendas Pedro Negri